Bom galera, atualização na Liga dos Inscritos, galera, e a gente já vai mostrar aqui pra vocês que vai ter mudança nas configurações iniciais do jogo, beleza? Vocês podem ver que agora são 162 times na Liga dos Inscritos, hein? Só aumentando, beleza? Vamos mostrar os novos times, já mostramos alguns, né? E aqui, galera, nas configurações, a gente tinha falado aí no último vídeo que ia ser 24 times na primeira, na segunda e na terceira divisão. Até fizemos lá, né, aquele vídeo que mostrou os times que subiram, 68 times aqui na Liga dos Inscritos, né, que é o número máximo na quarta divisão, não é o suficiente aí pra comportar todos os times que entraram novos. Se a gente deixar aqui, ó, a terceira divisão com 40 times, vamos estar usando aí pelo menos 156 times, então apenas 6 aí que são times repetidos de inscritos vão ficar de fora, beleza? Mas como que a gente vai fazer, então, pra definir quem vai ficar na terceira divisão ou na quarta, né, que foi o que mudou aí? Galera, é o jogo que vai definir, beleza? A gente vai mostrar aqui pra vocês agora. O que vale é o que tá aqui. Então, se o seu time tá na quarta, pode ter a chance aí dele estar agora na terceira divisão, né, nessa temporada, que vão ser aí oito grupos de cinco, beleza? Na primeira e na segunda divisão vão ser dois grupos de doze, vão ser vinte e dois jogos, tá certo? Depois tem a fase aí de quartas de final, semifinal, todos eles vão ter fase aí de mata-mata, tá certo? Aqui a gente vê, galera, ó, terceira divisão ali, beleza? Tem 40 times, a gente vai descobrir quem são os times. Mas, primeiro, vamos aqui, então, pegar um time no Brasil, beleza? Vamos iniciar o jogo aqui. Na Liga dos Campeões aqui, ó, preliminar tem o chapéu de javali que já foi eliminado, né? Mas tá bom, ó, ele estava classificado aí porque foi o bicampeão da Liga dos Inscritos. E a gente vai seguindo aqui, galera, bora ver como tá a Liga dos Inscritos. Deixa eu só mostrar aqui, ó, a tua linha Andorra. Os jogadores aí estão top, né? Estrelas, estrelas mundiais, os jogadores mais caros, Emanuel Grilo, hein? Tá caro ali, beleza? O Grilo também, salário. E tem agora, galera, só de jogadores estrelas, são 172, né? Tantos que começaram aí. Cada time tem uma estrela, né? Igual na vida real aí tem um que se destaca mais, não tem jeito. Então, no time de cada um tem uma estrela. Só que, né, conforme foi passando os anos aí, ó, o Inscritos Team conseguiu mais uma estrela. Tem outros aí que conseguiram, ó, o Carroça aqui também tem o Felipe agora, né? Além do Rafael, beleza? Então, são vários os jogadores aí, o Carroça vai estar em peso, hein? Olha só, galera, os caras têm quatro estrelas no time, vai ser difícil tirar aí deles, né? O título, mas tem muito jogador top aí também, né? Então, a gente vai ver como ficou a Liga dos Inscritos, começando aqui, então, na primeira divisão, hein? Primeira divisão tá assim, tem o Grupo 1 aqui, beleza? Talvez seu time esteja aí e tem o Grupo 2, que vocês podem ver aí também, tá certo? Na segunda onda aqui, galera, tem o Grupo 1 também, tá? Os times aí que subiram da terceira, né? Estão fazendo história. E tem o Grupo 2 aqui também, que tem muitos times top aí, inclusive alguns que caíram. Estão querendo voltar aí, né? Na terceira divisão, Medalhões, Smurfs, Bayer City, DLC Sport, Baragantinos. Descendo mais aqui, a gente vê swing da batalha, né? Bahia de Munique, Inter de Liberta e Good Place. Oni Push também tá ali. Nauta, Zambia, Tininho, New Gardenense. Tá na terceira, hein? Guiz Hospital. Tem aqui no Grupo 4, olha a gente aí, ó. Champions Games junto com Gabs, Red Bull BH, Itacoatiara, Gavião Dourado. Atlético de Paris, já começa a dar uma bugada aqui, né? A gente tá gravando aí. Tem Atlético de Paris, Canela, São Luís, Borussia do Rio, Gaviões de Itaquera. 12 de Abril aqui, ó, junto com Atlântico Mineiro, Fogo Azul, Tabajar e Afuá Clube. Futebol Clube, né? No Grupo 7 tem Líade, Projetorinha Space, Skydu, Atlético Clube, Itaí. E no Grupo 8 tem Palestra Itaia da Paraíba, Boladão FC, São Francisco, Porto do Piauí e Betas ali, né? Tá ali mostrando, então, os times que vão disputar a terceira divisão, hein, na Liga dos Inscritos. Já vou até salvar, galera. A quarta divisão, temos times novos, hein? Só que estamos na fase preliminar aqui com os times que estão aí duplicados dos inscritos, né? Então, não vai aparecer aqui os times novos, estão garantidos aí, pelo menos na quarta divisão, né? Aqui a gente consegue ver a quarta divisão. Tem aí, então, ó, o novo, o time novo, tem o Ajax, do Rodrigo Rache, né? Ajax, Nova Petrópolis, galera, tá ali, então. Tem vários aí da família Rache, né? Legal, vai deitar nessa liga. Tem também, bora descendo aqui, ó, Atlético de Cal, a gente já mostrou. Barcelona, Distrito Federal, Zizu ali sendo o estrela do time. Blazers já mostramos também, Campinas, tem Criativa, vamos descendo aqui. Vamos ver se a gente não pula ninguém, né? Gaviões, Galáticos, Gentil, Ibis, Kenjen tá ali também, LPFC, Leoclava, Leonsados, Marco Antônio não mandou escudo ainda, hein, mas tá ali com o time completo. Marinha FC, Misto, Norusca, bora descendo para Agua Sul. Patrulha Guilherme, que já tá se preparando aí faz tempo. Portuga, Rádio Brasfoot, ó, tá só crescendo aí no YouTube. Real Esporte tá aí, galera, na briga, Real Madruga, Real Milan, Red Bull, Botafogo e Red Bull Londrina, hein, olha o clássico aí. Vai ter os Red Bull também na quarta divisão, beleza? Red City, ruim, Madrid tá ali, Industrial, Sampa. Bora descendo aqui, ó, Santos, tem dois Santos agora, né? Santos FC e o Santos do Paraná, né, tá ali também. Shadon tá ali também, Esporte, Super Brusque, Decrio, Tramontinaldo, hein, tá aí, Ultimate União. Vila da Lila, galera, time novo aí do Pedrosa, do Pedrosa não, do G11, né, do Instagram. Tá ali o Pedrosa como estrela. Vilados tá aqui, o Air Waves, o West Atlético, né, vamos ver se vai longe agora. E o Wolves ali também. Os times que ficaram de fora aqui, ó, vocês podem ver que são times aí duplicados, né, até o Toca Bola ali ficou de fora também, beleza? E a gente vai aí mostrar então como vai sair a Liga dos Inscritos, hein, galera? Ficou show, já temos aí então as divisões separadas. Vão ser aí menos rodadas, menos rodadas, a gente pode ver aqui, ó, são 10 rodadas aqui na fase de grupo. Depois já vai pra fase final aí, que não foi definida. Aqui também, ó, são 22 rodadas, beleza? Na primeira e na segunda divisão. Depois tem a fase final. Vai pegar fogo aí a fase final, né? Nem sempre agora o que fica em primeiro vai ser campeão, né? Na fase de grupo mata-mata aí os times melhoram muito. E na quarta divisão, aquele esquema lá, depois vai ter a fase de grupo e depois a fase final, tá certo? Bom, espero que vocês gostem aí dessa temporada que vai iniciar. Já deixa o like de vocês. Tenham paciência aí, galera. Já aproveita aí o save, atualização da Liga dos Inscritos. Já vai fazendo o modo carreira. Marca nós lá no Instagram que a gente vai dar uma olhada, vai dar uma curtida lá, beleza? Um abraço aí e até a Liga aí que já vai começar, hein? Quinta temporada, hein, rapaziada? Olha só, estamos só avançando aí, beleza? Um abraço pra vocês e até a próxima temporada aí que já inicia. Valeu!